Foi uma vitória justa da Covilhã, portanto nada a acrescentar a isso. Logicamente que não vou de maneira nenhuma criticar os jogadores, porque jogar bem ou jogar mal é uma coisa, mas eles tentaram ganhar o jogo, tentaram lutar, lutaram, portanto não há que criticá-los por isso. Foi realmente um jogo menos conseguido pela equipa, o que é normal também, devido a toda uma quantidade de alterações que tem havido na equipa, muita gente que está de fora, logicamente não há um conjunto definido neste momento como havia até que há umas semanas atrás, e portanto digamos que até o final do campeonato vai ser um pouco, até o final do campeonato falta uma semana, mas tem sido uma outra versão da académica até ao jogo com o Fumalicão, portanto passou a ser uma versão completamente diferente a partir daí, em termos anímicos, houve também alguns jogadores que caíram, e tem que se compreender isso, mas tem muito a ver com a razia completa que tem havido em determinados lugares dentro da equipa.